Dois homens se enfrentam na batalha pela Casa Branca, mas ambos têm uma arma secreta, as esposas. Vestida de vermelho, Anne Romney liderou a Convenção Nacional Republicana com amor. Aos 63 anos e com cinco filhos, ela é o retrato da dona de casa perfeita, com fé absoluta no marido multimilionário. É o homem que o país precisa. E esta é a mulher que Mitch precisava para suavizar a imagem. Anne encantou multidões com o calor maternal e ajudou a humanizar Romney com histórias sobre o apoio do marido durante as crises de câncer de mama e de esclerose múltipla. Quero que escutem o que vou falar. Mitch não gosta de falar como ele ajuda as pessoas, porque vê isso como um privilégio e não como uma questão política. Michelle também tem atuado na campanha ao lado do marido Barack Obama. A advogada formada em Harvard entrou relutante para a política, mas agora é um ponto forte na campanha. Como Barack, ela tem uma origem humilde e um passado que não tem vergonha de compartilhar. Seu presidente sabe o que significa uma família que se esforça. Não é uma situação hipotética para ele. Obama sabe o que significa querer algo melhor para os seus filhos e netos. Aos 48 anos, Michelle Obama é uma mãe moderna. Além de criar as duas filhas, ela está liderando programas de combate à obesidade infantil e à pobreza. Vocês podem ser a geração que vai trazer oportunidade e prosperidade aos esquecidos do mundo e banir a fome deste continente para sempre. E ela ainda se tornou um ícone fashion. O mundo todo observa com admiração o que a atual primeira-dama veste e agora também está de olho em Anne Romney. Mas elas querem mais do que influenciar as passarelas. Michelle e Anne pretendem influenciar a escolha dos eleitores americanos.